Jó Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? A Ele a glória 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 A Ele A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 E o louvor Deus viveu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia